Estou passando aqui para desejar a todos os pais do Brasil, do mundo inteiro, a todos os pais que acompanham aqui o canal, um feliz e abençoado dia dos pais e muito obrigado a todos que acompanham aqui o canal, então que Deus abençoe a todos os papais aqui do mundo inteiro e vai o meu abraço aqui do canal e feliz e abençoado dia dos pais aqui.